O que diabos está fazendo aqui, hein? Esperando para conversar com a senhora. Foi por isso que Reginaldo me trouxe na loja, né? Nada disso, dona Maria do Carmo. Reginaldo nem sabe que eu estou aqui. Minha querida, se você veio aqui, jurar de pé junto que não botou nada no meu chá, pode ir dando meia volta nos seus calcanhares. Não vou acreditar em suas mentiras. Muito pelo contrário, minha sogra. Eu vim aqui assumir a minha culpa. E pedi que a senhora me absorva. Como é que é isso? É simples. Fui eu mesmo que coloquei uns comprimidinhos no seu chá. Para que a senhora adormecesse, apagasse mesmo. E não atrapalhasse o comício do seu filho. Bom, isso eu já entendi como entendi perfeitamente. Que essa safadeza só podia ter saído da cabecinha de vocês dois. Vocês não, Reginaldo não sabia de nada. Não sabia, mas se aproveitou do que aconteceu, não foi? Mas é claro, foi para isso que eu fiz. E faria tudo de novo. Eu sei, disso eu não tenho a menor dúvida. Só tem uma coisa que eu não entendi. Tudo que eu faço por Reginaldo, eu faço por amor, dona Maria do Carmo. É isso que a senhora precisa entender. E é por isso que vai ter que me perdoar. Eu deveria dar queixa na polícia de você e de seu marido por tentativa de homicídio. Eu não tentei matar a senhora. Não vou fazer isso para não causar um trauma nas crianças, nos meus netos. Já sofreram demais, coitados. Ela não vai me acusar agora, me culpar pela mãe dele estar tendo um caso com um primo. E sei lá, porque Taras mais resolveu se pendurar na sacada de um filho. Abra em sua língua para falar de Leila. Você não tem moral para falar dela, hein? E cuidado, Viviane. A morte de Leila tem muito fio solto. E um deles pode enrolar você e Reginaldo. Leila está morta e enterrada, dona Maria do Carmo. E esse caso foi muito bem explicado pela polícia. Além do mais, era uma songa-monga. Não chegava nem à altura de Reginaldo. Aí você está certa. Você está bem mais na altura dele mesmo. Estou, porque eu amo o Reginaldo, assim como ele me ama. E eu sou capaz de fazer qualquer coisa para que ele seja um vencedor. Para que ele brilhe. Para que chegue ao topo do tú. O que vocês fazem um pelo outro não tem nada a ver com amor. Porque nem você, nem Reginaldo, são capazes de amar ninguém. Vocês só amam a si mesmos. E se merecem. Estão juntos. Porque um serve aos interesses do outro. Vocês têm uma ambição sem limite. São capazes de fazer qualquer coisa. Passar por cima de qualquer pessoa. Vocês são doentes da cabeça, sabia? E vão continuar aprontando muito. Até chegar aonde você chama de topo. Mas não se esqueça. Quanto mais alto, maior o tombo. É. Logo se vê que minha sogra não entende nada de nada do que seja um casal unido. Que se ama, né? É. Pudera, né? Foi largada pelo marido. E o jornalistazinho ainda está... Cale essa boca, sua desgraçada. Eu quero sentir o peso de minha mão. Saia daqui. Saia daqui. E não se esqueça, Viviane. O que é seu e de Reginaldo está guardado. E aí? E aí, mestre? Aqui em cima. O quê? Trabalhando muito? Ih, já vi que está pensando na morte da Bezerra, hein? De nada. De nada. Estou com o material quentíssimo para a coluna de amanhã. Ao trabalho. Mãe. Agora que eu já te ajudei a fazer o almoço, será que dá para você levar aquele papo comigo? Ou tu não está afim? Ô, minha filha, é claro que eu estou. Eu só queria deixar tudo pronto. Porque se esse cigano chega para almoçar e não tem comida, só falta ele me bater. Mas o que é que tu queria saber, Daiane? Quando é que a gente deixa de gostar de uma pessoa? Eu acho que... Eu acho que não é uma coisa que acontece assim de repente, não. Eu não sei se eu vou conseguir te explicar, mas eu vou tentar. Primeiro a gente se apaixona. E depois, por mais que todo mundo tenta mostrar os defeitos da pessoa amada, a gente não enxerga. Pelo contrário. A gente gosta de tudo. Do jeito de falar, do jeito de beijar, do jeito de sorrir. Mas aí... Ô, filha, mas aí com o tempo e com a convivência, as coisas mudam. Mas por que as coisas mudam? Por que não dá para a gente ficar gostando de tudo o tempo todo? Porque... Porque as pessoas são diferentes, Daiane. O jeito que uma pessoa tem de levar a vida não é o jeito que a outra pessoa tem. Sei lá, não sei se eu vou conseguir te explicar direito ou não. Eu só sei que no início... Quando isso acontece, no início a gente chora de muita tristeza. Mas depois a gente se pega chorando de raiva. E aí que a gente percebe que o amor acabou. Mas então por que a gente começa a ver os defeitos da pessoa? Porque a gente não entende mais porque um dia gostou dessa pessoa. Que chato isso, né? Então quer dizer que esse lance de amor eterno não existe? Felizmente eu acho que não. Amor eterno é só coisa de novela. Por maior que seja a paixão, um dia ela acaba. Que pena, né? Tão triste isso. É a vida, filha. Tchau. Tchau.